A gente está fazendo essa live basicamente aqui, estão acontecendo as lives simultâneas no Instagram da Associação e no Instagram da Aliança São Paulo, mas a aula vai ser para vocês no Zoom. O Instagram vai derrubar essa gravação em uma hora, a gente provavelmente vai demorar um pouco mais do que isso aqui, então a ideia é que a gente possa interagir com vocês aqui, bater papo, mostrar um pouco de técnica, fazer um treininho parcial aqui, vocês vão escolher quem é a dupla que vai contra o outro, eu e Mike contra o Jimmy, ou eu e Jimmy contra o Mike, são as duas opções que vocês têm, não existe a opção Jimmy e Mike contra mim, a posição escolhida, o Batista já falou, meia guarda né Batistão? Meia guarda, tem que ser meia guarda. O Jimmy é muito bom, é um fundamento do Jimmy é muito bom. Meia guarda e foi baixo, já foi muito pro cara. Por baixo né? Então pessoal, antes de a gente começar aqui a fazer qualquer coisa de técnica, a gente queria agradecer a vocês imensamente pelo suporte que a gente tem recebido, de todos os alunos, é um momento muito estranho, muito difícil para todo mundo, não é só para a academia, obviamente, a gente também entende que esse momento é difícil para todos vocês nos seus trabalhos e a gente está vivendo esse momento sem precedente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar, cada dia tem uma notícia nova, um tanto quanto desanimadora, mas o que a gente está principalmente aqui para passar para vocês é, pô, muita energia boa né cara, que a gente consiga se manter positivo durante todo esse processo, que a gente incentive vocês, inspire vocês a fazerem atividade física, a se manterem em forma, a, enfim, tentar sair melhor dessa história toda né cara, a gente tem, eu tenho tido oportunidade de consumir tanto conteúdo legal na internet, de ler tanto, eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer as coisas que estão no nosso controle né, essa, infelizmente tem muitas coisas que a gente não controla e não tem nada a se fazer a respeito disso, a gente tem, a gente tem muito a fazer e o que a gente de fato controla, então acho que essa que é a mensagem principal e a gente controla sim o que a gente faz no nosso dia, a gente controla sim o tipo de conteúdo que a gente consome, a gente controla sim a nossa alimentação, tudo isso são coisas que a gente pode controlar e sair melhor disso né, tem várias práticas que as pessoas estão fazendo hoje e que a gente vai levar né, pra uma, na sequência aí das nossas vidas como práticas boas e saudáveis né, a gente tá aprendendo um monte nessa fase também, espero que vocês estejam nessa mesma batida aí, de, de desenvolvimento né, pessoal, é, tentar ser criativo aí na, na, no nosso, no nossos trabalhos, pra que a gente possa, como a gente tá fazendo aqui, tentando ao máximo, a gente lançou as lives no primeiro momento, a gente entendeu que as lives sozinhas não eram suficientes, é, a gente tá começando a fazer essa, essa ação aqui no Zoom, a, a gente vai começar a, a soltar pra vocês um calendário de programação de outras atividades, entre elas, é, tem assuntos que não são, na verdade, diretamente relacionados ao Jiu Jitsu, mas que eu acho que podem ajudar vocês no dia a dia, da vida de vocês aí, então a gente quer, na verdade, trazer essa reunião aqui, pra obviamente ver um pouco da cara de vocês, saber como vocês estão indo, depois a gente vai bater o, vai passar um pouquinho por vocês, pra gente, pra que vocês também possam dividir com a turma aí, como é que tem sido pra vocês aí essa, essa quarentena, né, eu vou passar a bola pro Mike pra ele falar um pouquinho aqui também, né, que eu sei que ele tá com, como eu e como todos nós, com muita saudade aqui desse, desse convívio, né, faz muita falta, então, a coisa que mais faz falta pra gente é o convívio com vocês aí. Pessoal, obrigado a presença de todos, todo suporte, como o Fábio falou, eu acho que esse momento fez com que eu enxergasse que a decisão que eu tomei há 20 anos atrás, de escolher o Jiu Jitsu como profissão, é, foi a decisão mais acertada da minha vida, né, só eu sei o quanto eu tô sentindo falta de tá na academia o dia todo dando aula, então, com certeza, isso faz com que a gente comece a avaliar novamente as nossas escolhas e prioridades, e com certeza vocês estão na minha prioridade. Só falar, reforçar aqui, o pessoal, aluno da Aliança SP que tá no Instagram, corre aqui pro Zoom, a ferramenta bacana, porque aí vocês vão ter a oportunidade de se conectar com o moço e conversar com o moço também, né, O Instagram vocês conseguem acompanhar, mas aqui vocês vão ter a oportunidade de interagir, então é importante que vocês venham aqui pro Zoom. Eu acho que o que o Fábio falou é algo que a gente tava conversando essa semana, o que mais se fala aí em todos os canais de comunicação é que pra gente ter uma saúde mental, a gente precisa ter uma rotina, manter a nossa rotina. Tendo em vista essa formação, a gente decidiu fazer, como o Fábio falou, um calendário, um schedule, de não necessariamente só de treino, mas o que a gente quer fazer é colocar uma rotina na vida de vocês, desde os nossos alunos adultos, quanto as crianças que frequentam a academia. Então, a gente vai fazer aula de iniciante, essa aula vai ser muito importante, porque vocês podem colocar a esposa de vocês pra treinar com vocês, né? Então, quem tem filho que não treina, vai fazer a atividade de criança, quem sabe o garoto não pega agosto e vem treinar depois também, né? Eu acho que esse é o maior apelo dos pais pra gente, né? Pô, claro, a turma tá pedindo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra minha criança ficar uma hora na frente do computador. A gente vai ajudar vocês nessa. Então é isso, e dentre outras atividades, eu acho que é importante também a gente falar pros nossos alunos aqui, a gente já mandou um e-mail, vamos mandar um novo vídeo, mas aproveitar aqui também e falar das ações que a gente tá fazendo aí pra quando a academia voltar. Ah, é, não. Isso foi uma posição que a gente tomou, na verdade, no... Assim que a gente soube que a academia ia ter que fechar, a minha maior preocupação era... Cara, como é que a gente vai fazer? A gente tem um monte de aluno que paga a nossa mensalidade em troca de um serviço que a gente presta com o maior carinho, com o maior amor, mas é uma prestação de serviço. Como é que a gente vai fazer? A academia não pode ficar sem absolutamente nenhuma receita e não ter dinheiro pra pagar os professores e não ter dinheiro pra pagar as suas responsabilidades, né? E nesse ponto, os nossos alunos foram incríveis, né, cara? Vocês foram sensacionais aí no suporte. A grande maioria... Acho que todo mundo que tem possibilidade de continuar suportando a academia continuou com as suas mensalidades ativas, o que permite que a gente pague os salários dos nossos professores, que a gente pague as nossas despesas todas. Mas a gente entende também que esse é um momento de suporte, mas que não é justo a gente receber esse dinheiro sem contrapartida, porque a gente não tá conseguindo prestar o serviço de aula de ingêncio, né? Então, a primeira coisa que a gente decidiu aqui foi que esse dinheiro seria retornado pra vocês no retorno das nossas atividades, né? Que a gente iria fazer um plano pra que vocês recebam de volta todo esse dinheiro investido enquanto a gente não pôde prestar o serviço. A gente foi obrigado a ficar fechado. Depois que a gente mandou esse comunicado, a gente teve dezenas de ligações falando pô, você tá louco, não precisa, nada disso. Mas isso é como a gente entende que tem que ser feito. Esse é o justo, isso é o correto. E é dessa maneira que a academia vai se posicionar. Então, no retorno, todo mundo que continuou pagando as mensalidades e suportando a academia vai ter esse dinheiro em desconto nas suas mensalidades futuras, de uma forma que vocês não tenham gasto absolutamente nada sem as nossas aulas de jiu-jitsu. Então, essa foi a primeira decisão que a gente entendeu ser fundamental de fazer a partir do momento que a gente viu que ia demorar um pouco mais do que 15 dias pra gente poder voltar. O segundo ponto foi... Oi? Eu vou desativar o som de vocês aqui, pessoal, pra todo mundo poder e depois a gente... Obrigado. Vai ficar melhor agora. Então, mas vocês conseguiram ouvir, dá um joinha aí se vocês conseguiram ouvir o que eu falei. Beleza. Então, assim, o segundo ponto que foi assim, como é que a gente pode trazer ainda mais valor, aproveitar essa crise, trazer ainda mais valor pros nossos alunos nessa fase. E aí a gente teve a ideia da troca de seminários. Então, eu tô dando cinco seminários fora, inteiramente gratuito, na Academia de Amigos. O Mike tá dando mais cinco também. Então, a gente tá trazendo pra seminários na nossa academia Murilo Gustamante, Demia Maia, Kira Grace, André Galvão, Cláudio Calazans, Michele Nicolini, Márcio André, Márcio André, Márcio Libório, e Tanquinho. E ainda tem mais uma surpresa, que é o nosso décimo. A gente vai oferecer dez seminários desse calibre, inteiramente gratuito pra vocês. Então, qual é a ideia disso? Trazer mais valor pro suporte que vocês estão dando pra gente, que tem sido de imensa importância. Então, essas foram as duas primeiras ações. Aí a gente criou a questão das lives, pra que a gente mantivesse contato com vocês aí, e fizesse as aulas, coisa e tal, pra que vocês não perdessem contato com o Jiu-Jitsu. A gente fez uma pesquisa e foi muito importante também, a gente recebeu bastante feedback dos alunos a respeito das lives. Então, a gente tá fazendo algumas mudanças. Uma delas já é essa ação aqui da aula do Zoom. Essa aula de sexta-feira, meio-dia, ela vai ficar fixa aqui, enquanto a gente estiver fechado. Eu vou trazer, eu comecei logo no topo, trouxe o Dino e o Mike, mas eu vou trazer aqui outros professores da Aliança também, pra que a gente possa fazer essas aulas em toda sexta-feira, meio-dia. E as lives vão continuar acontecendo. Mas como o Mike tava falando, a gente vai criar uma agenda de atividades. E essa agenda vai ser compartilhada com vocês, provavelmente no domingo ou bem no início da semana, na segunda-feira. E aí a gente vai fazer com que essa programação esteja à disposição de vocês, pra vocês escolherem que tipo de atividade vocês querem fazer, que vocês querem seguir. Eu acho que dessa maneira a gente pode manter esse contato mais próximo de vocês. Importante dizer também que as lives, o pessoal, o maior questionamento era quanto ao horário, e muitos alunos não estavam conseguindo acompanhar a live. Todas as lives, pra quem gosta das lives ainda, elas vão ser postadas no canal da Aliança SP no YouTube. Então é uma outra atrativa pra vocês assistirem essa live aí no horário que vocês quiserem. Uma outra coisa que a gente conversou ontem, na reunião de professores aqui, foi a questão de a gente manter as aulas no mesmo nível que a gente tava tendo na academia normalmente. Porque as lives, muitas vezes, a gente quer interagir com vocês, e aí o Mike tá mostrando um negócio de guarda-aranha, vem uma pergunta, como é que ele defende uma raspagem da DIP? Aí a aula muda, a aula perde um pouco do sentido. Então a gente vai começar a definir a aula com o tema, como a gente faz normalmente no nosso dia a dia, que vocês provavelmente nem percebem, mas existe ali uma metodologia pra cada aula que a gente aplica na nossa academia. E a gente vai voltar a fazer isso nas aulas do Zoom também, as aulas que são fechadas pros nossos alunos. Elas vão ter um tema, né? E essa aula vai correr como se ela fosse exatamente uma aula da academia. Só agradecer aí a galera que tá presente hoje, o suporte que estão dando na academia. Vou estar aqui pra ajudar os caras que eles precisarem, pra gente montar a estrutura das aulas, porque a gente tá fazendo todas as lives e o que mais a academia precisar e os alunos também. Uma outra coisa que a gente teve também na reunião de ontem, provavelmente vocês vão começar a receber algumas ligações dos nossos professores. e é muito legal que vocês participem disso, é muito importante, na verdade, que vocês participem disso, pra que a gente possa tentar descobrir de que forma a gente pode atender vocês melhor. Então, muitas vezes, quando a gente fez a pesquisa que eu comentei anteriormente, a gente teve um feedback muito legal, a gente teve, acho que aproximadamente 75 respostas, né? Do universo aí de quase 500 alunos. Então, quanto mais a gente tiver a resposta de vocês, e às vezes pode ser uma ideia que parece até difícil de fazer, mas que às vezes não é, às vezes a gente tem condição de entregar aquele serviço também. Então, se você tiver qualquer ideia, compartilha com a gente uma coisa que você acha que pudesse ser muito legal. A gente já ouviu aqui, eu já recebi várias sugestões de como fazer lives, de como fazer as aulas, e muitas dessas dicas a gente consegue usar, né? Então, é muito importante que vocês participem, os professores vão entrar em contato com vocês, a gente está fazendo uma divisão aí da base de alunos pela quantidade de professores, então a gente vai estar entrando em contato e ligando pra vocês. vocês podem receber uma ligação do Michael Minho, do Timmy, do Fernandinho, do Caio, do Ed, enfim, de alguém que vai entrar em contato com vocês, pra entender um pouco do que vocês estão passando, de como vocês estão enxergando esse momento, e de que tipo de sugestão vocês acham que a gente deveria fazer. um pouco mais pra frente, mas a gente já está olhando isso com bastante cuidado, né? A gente já tem informações vindas das nossas academias na China que já reabriram, então a gente está acompanhando aí também como vai ser o protocolo de retorno, né? A gente não sabe exatamente quando a gente vai conseguir abrir a academia de novo aqui, mas a ideia é que a gente já cuide também dessa parte da segurança, de como a gente vai poder abrir a nossa academia, que tipo de protocolos a gente vai ter que assumir, como que as aulas vão ter que funcionar, é possível que a gente encontre um novo normal, né? A gente vai voltar pra alguma normalidade, mas essa normalidade, ela não necessariamente é a que a gente tinha antes disso. Então a gente vai precisar talvez de algum tipo de adaptação, e a gente vai contar também com vocês aí pra esse momento de tentar entender, né? O quanto vocês... De como vocês entendem também essa questão da segurança e do retorno. Então a gente já está trabalhando nisso, e vocês vão ter essa informação aí em breve também de como que a gente vai fazer esse retorno. Vamos lá, vamos trabalhar? Trabalhar, né? É isso. Vamos lá. Então... É, pode ser. Então, pessoal, vocês conseguem liberar o som de vocês, caso vocês queiram falar, né? Tenta aí alguém, só pra ver se funciona. Sim. Então, maravilha. Então, quem quiser falar, só acionar o microfone aí e dar o recado. A gente vai fazer um trabalho hoje aqui de montada. Eu acho que é um tema que cobriram um pouco nas lives, e eu acho também que é um fundamento muito importante e que atende desde o iniciante até o mais graduado, né, cara? É um fundamento que precisa ser muito treinado e tem algumas coisas básicas que a gente precisa entender, né? Pra que a gente possa ter uma boa montada. Eu, particularmente, sempre foi a minha posição preferida, né, cara? Eu sempre busquei isso nas minhas lutas. Talvez o meu índice de finalização em campeonato, 80% delas, tem um vindo da montada. E é um fundamento que eu sempre busquei muito, e eu acho que tem muitos detalhes importantes ali da gente, que eu acho que é legal dividir com vocês aí, e espero que vocês aproveitem. Vou dar o Jimmy aqui, que... Pessoal, gostaria que você tivesse aqui pra dividir, porque, pô, esse fundamento você já me passou. Eu escolhi já o que eu já olhei aqui, hein, que eu lembro que você mostrava que eu escolhi ela pra mim, só 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 pra mim. Tá bom. Pessoal, o seguinte, primeira coisa que a gente precisa perceber na montada e como chegar nela, é um conceito muito básico, né? Se eu permitir que o meu adversário... Deixa eu ver pra cá, gente, de novo. Se eu permitir que o meu adversário fique com o cotovelo e o joelho dele colado, eu não tenho espaço pra minha perna entrar, né? Então, se a gente olhar pelo lado de cá, se esse cotovelo com o Jimmy tiver colado no corpo, esquece que eu não vou conseguir montar nele nunca, e mesmo que eu monte, que eu consiga passar a perna por cima, eu não vou ter nenhuma eficiência, porque ele vai conseguir rapidamente recor, porque esse espaço aqui não existe. Então, a única condição que vai me fazer evoluir pra montada, quando eu tomo 100 quilos, é se eu conseguir tirar esse cotovelo dele da briga, né? Aí tem algumas formas que a gente vai fazer aqui, pra primeiro tentar preparar o nosso adversário pra montada. A primeira e mais simples é eu chegar nessa situação e trabalhar com o meu joelho que tá do lado da cabeça, vindo por baixo do cotovelo dele. Se eu consigo fazer isso, muito simples. Uma coisa que eu preciso entender, é que se eu ficar 90 graus com o meu adversário, fica difícil de eu buscar o cotovelo dele. Tem que ser muito inocente pra me dar esse cotovelo. Então, um detalhezinho que eu gosto bastante de fazer aqui, ao mesmo tempo que eu pressiono o meu ombro no rosto, eu alinho o meu corpo com o dele. O que eu tô fazendo, basicamente, eu tô correndo pra cima do quadril. Deixa eu ver se nesse ângulo aqui vocês vão conseguir ver melhor. Então, eu ando e a minha perna empurra o quadril dele. Isso faz com que o espaço, o meu joelho seja criado, né? Então, quando eu boto o meu corpo alinhado com o corpo dele, fica muito difícil dele manter o cotovelo colado na costela. E é isso que me permite sair com o cotovelo dele pra fora. Então, mais uma vez, eu mantenho a pressão do meu ombro sobre o rosto, e agora eu vou andar na direção do quadril dele, com a intenção de alinhar o meu corpo com o dele. Repara como a minha cabeça fica quase em cima do rosto dele. E aí é a hora que o meu joelho entra com muito mais facilidade, e eu ganho o cotovelo dele pra fora. Uma vez que eu ganhei o cotovelo, eu não preciso voltar o meu corpo por 90 graus. Eu vou manter aqui, porque o que eu quero, normalmente, é botar a minha cabeça em cima aqui, o meu queixo em cima da cabeça dele. Então, eu vou continuar carregando o braço com a outra mão, e vou chegando com a metade do meu queixo na cabeça. Quando eu faço isso, agora não tem como de me defender amontado, porque ele não tem como, mesmo que ele encolhe as pernas, o meu joelho consegue subir muito mais alto. E aí fica fácil de eu concretizar a montada. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, toda vez que eu ganho o cotovelo dele, e ganho o braço, e ele sente que ele está ficando em uma situação difícil, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar sempre fechar os cotovelos e escorregar a cabeça. Essa é a defesa dele o tempo inteiro. Por isso que quando eu consigo bloquear a cabeça dele, eu impeço esse movimento. Fica muito fácil eu ganhar essa briga do outro lado aqui. Então, se eu comecei a andar com o braço, sentir que tem uma resistência no braço dele, eu não vou brigar com o braço dele agora. Eu venho na cabeça. Agora eu impedir que ele deslize a cabeça para cima e feche o cotovelo. Agora essa briga não tem mais como ele ganhar. E aí... Fica fácil de eu montar, e eu vou montar sempre em uma condição bastante alta. Vou montar sempre no peito dele. Batistão, foi ok até agora? Fala, você escondeu detalhinha ali, mas eu não vou. Então me fala que eu não lembro. Eu estou tentando fazer o melhor aqui, estou de coração mesmo. Eu estou aprendendo tudo de novo. Ó. Mas o Batista está na boca aí. Mas que o senhor... A minha frente é para o senhor. Batista já sabe fazer um da dentro das costas, uma maçã na orelha do jeito. Sabe como vai. É aquele... É esse que anda as costas, né, Piri? Aquele que está na cabeça dos outros. Pessoal, vamos só dar uma revê aqui mais uma vez, ó. Então, coisas que eu preciso prestar atenção. O meu ombro tem que estar colocado de forma que ele não consiga de jeito nenhum virar para o meu lado. Então, eu vou dar só uma pressãozinha. Não é exagerar a pressão na cara dele, não. É só uma pressãozinha para eu poder correr para o quadril e alinhar o meu corpo com dele. Quando eu alinho o meu corpo com dele, por mais que ele queira manter o cotovelo colado na costela, fica muito difícil. E aí eu vou avançar. Olha a posição do meu pé. Eu não estou aqui, ó. Se eu botar meu pé para cá, eu estou voltando para 90 graus. Eu quero o meu pé já próximo do corpo dele. E aí eu vou começar a ganhar o braço. sempre vai ter uma resistência nesse braço de tal. O cara não quer deixar eu levar o braço dele junto. Então, o que eu faço? Travo o meu queixo na cabeça dele. Agora, ele não tem como escorregar o corpo. Logo, ele não tem como bloquear a minha evolução aqui do meu braço. Elevo o joelho na barriga e termino na montada. Certo? A gente vai ver algumas situações aqui. A gente poderia conectar. Eu prefiro sempre que a gente entenda a posição da montada. A gente não monta em ninguém por acaso. A gente só monta no nosso adversário porque a gente tem total controle. Então, se eu já tenho total controle do meu adversário, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou soltar o que eu já ganhei para começar uma briga nova? Porque é isso que vai acontecer. Se eu soltar o time aqui, ele já começa a se arrumar inteiro, já começa a fechar o cotovelo, já dificultou a minha vida. Quando eu estou na situação evoluindo na posição, a posição só vai ficando pior para ele. Imagina, tenta imaginar o que vocês estariam sentindo se vocês estivessem no meio do treino e estivessem nessa posição aqui, do Jimmy, não na minha. Na minha é fácil de imaginar. Vocês imaginem aqui embaixo. O sufoco que vocês estariam passando. começa a vir aquela mensagem de que não tem mais o que fazer. É uma questão de tempo, quero sair logo daqui. Só mensagem ruim que vem na cabeça nessa hora. Poucos são os caras que conseguem se manter frios aqui e agarrados na técnica. A emoção começa a atrapalhar a tua vida aqui nesse momento. Então, quando eu monto o meu adversário nessa posição aqui, eu não quero soltar ele. Eu quero continuar com ele dominado. E aí eu vou ver o que o meu adversário vai aprontar aqui. Se ele não mexer os braços, está como o Jimmy está aqui segurando uma mão na outra e ele não está me dando o braço para atacar o Superman. Mas o lado que eu ganhei o que tu vê o primeiro, está muito fácil de eu subir o joelho. Eu tenho o apoio da minha mão e eu faço isso aqui. Eu simplesmente subo o meu joelho totalmente o mais alto que eu puder na linha da cabeça dele. Eu tenho o controle desse braço. Então, o meu braço agora, meu antebraço no tríceps dele vai ser substituído pela minha perna. Eu vou fazer esse movimento. Agora o braço dele está preso e esse braço que ele deixou lá para fora, que ele não quis me dar o braço de jeito nenhum, ficou mais encaixado ainda. Então, eu preciso passar a perna e finalizar. Não preciso nem cair para trás. Então, quando eu tenho, quando eu ganho uma posição de domínio e, de novo, ninguém chega na montada de graça, eu preciso continuar o meu movimento. Eu não vou abandonar o que eu estava fazendo para tentar outra coisa ou não vou olhar para cima para sair bonito na foto. Eu vou continuar o tempo inteiro tentando ganhar dele ali, para ver se ele me entrega o que eu preciso. Então, ganhando lá, tentei, fechou o cotovelo, trava a cabeça, agora essa briga ficou boa para mim, não tem. O Jimmy manteve o braço no mesmo lugar. Então, eu vou adiantar o meu joelho do lado que eu estava. Adianto o joelho e trago a minha perna dobrada para a vana do tríceps dele. O braço já está lá encaixado. E aí? Finalizo. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Comentários? dúvidas? Fabrão, repete mais 275, o gesso. Ah, não, não, não. Pessoal, vamos para uma variaçãozinha aqui, bem, bem, bem similar ao que a gente fez agora, mas uma variação onde o meu adversário tenta tirar o braço para o lado de fora da minha cabeça. e aí a gente vem para o tradicional superman. Piuí, essa aí o Batista também sabia. Essa aí ele aprendeu também. Era o Ezequiel com o soco na cabeça e o superman. Ah, as únicas duas coisas que ele sabia. Ah, mas o orelha é conceitante, lembra? É, 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 então ó, mesma coisa, ganhei lá, tentei caminhar, ele fechou o cotovelo, quem já terminou a cabeça, montei. Agora quando eu montei, o meu adversário tirou o braço para fora, ou na tentativa de continuar fechando o cotovelo, tem sempre essa ideia de que ele vai fechar o cotovelo e não vai deixar mais eu avançar, mas nesse ponto foi muito ruim para ele. De novo, é muito importante que eu não perca o controle da cabeça. E agora eu preciso da minha cabeça para controlar o punho. Então olha o que que eu vou fazer para substituir aqui, ó, o meu queixo sai do topo da cabeça e eu deixo o meu antebraço. Ele continua não conseguindo escorregar. E aí eu venho e controlo o fundo da minha bola. O que que acontece agora? Eu preciso evoluir, né? Eu preciso avançar mais para o, para chegar no punho dele. Então, reflete um pouquinho, deixa eu falar. eu preciso avançar o meu corpo lá. Eu não quero perder o controle da cabeça. De novo, eu preciso substituir o controle da cabeça. Não é mais o meu antebraço, agora vai ser o joelho. Então, ó, testa no chão, trago o meu joelho por cima da cabeça dele. Eu só quero evitar que ele deslize. E agora ficou fácil. Vou pôr minha mão no chão, vou chegando até ajustar no punho. E aí? É só fazer a pressão e finalizar no superman. Tranquilo? Então, ó, ganhei um cotovelo aberto. Montei no cara com total controle. A preocupação é o tempo inteiro não deixar o meu adversário escorregar. Toda vez que ele faz o, que ele escorrega as costas no chão, isso permite que ele feche o cotovelo. e aí ele consegue se defender é como se a gente estivesse recetando todo o processo. Eu vou estar montado no time, mas ele vai estar totalmente fechado e protegido porque eu não cuidei dessa outra etapa que é onde está realmente o controle. Muita gente se preocupa com a montada, ah, consegui a montada e isso é o objetivo final. E na verdade no jiu-jitsu não pode ser. O teu objetivo final é a finalização. então se eu tenho ali uma chance de continuar com o controle e chegar mais próximo da finalização eu não posso desperdiçar isso levantando ou simplesmente deixando meu adversário se arrumar e o caminho para ele fazer isso é escorregar as costas e botar o tueiro no chão. É o tueiro fechado na costela. O que acontece? Você fala, ah, então tá, então toda vez que eu montar eu botar nessa posição. Não, muitas vezes você vai conseguir uma montada e você não vai ter tanto domínio e o teu adversário vai de fato se arrumar um pouco. Vai ficar com o cotovelo fechado que a gente vai ver agora. Como é que a gente trabalha quando eu não tenho a montada, eu não evoluo para a montada da posição que a gente conquistou anteriormente que é abrindo o cotovelo do meu adversário com o meu joelho. Quando eu faço isso eu vou sempre montar em cima do peito dele o que é o melhor para mim porque eu estou saindo da principal alavanca dele que é o quadril. Toda vez que eu monto em cima do quadril ele vai ficar me desestabilizando. Então, de novo aqui, se eu tiver montado o meu adversário lá embaixo qualquer toquinho qualquer barrigada que ele der eu tenho que botar no meu joelho para me equilibrar de novo. Então, fica muito difícil de eu conseguir atacar se eu tiver montado dessa maneira. Como eu estou abraçado na cabeça ganhei o cotovelo fica muito fácil de eu montar em cima do peito e quando eu monto em cima do peito a barrigada dele funciona muito pouco ele não consegue me desestabilizar e aí fica fácil eu atacar os braços principalmente. O que a gente vai ver agora eu não consegui fazer aquele controle eu vou montar de uma forma diferente ao invés de passar o joelho por cima da barriga eu vou montar passando a perna então, para eu passar a perna eu tenho que virar de lado repara o seguinte de novo o cotovelo dele eu vou colocar de fora por mais que ele tente fechar o cotovelo eu vou sempre levar o cotovelo dele para o meu quadril de novo eu estou criando espaço que permite a minha perna ficar na montada se eu fizer deixar o cotovelo dele fechado e tentar montar aqui ele sai imediatamente do outro lado não posso fazer esse cometer esse ano de jeito nenhum então, eu preciso ganhar se o cara está com o cotovelo fechado de novo eu ando para cima do quadril ando no chão trago o cotovelo dele aberto de novo quando eu montar agora eu não vou estar montado no peito dele eu vou passar a perna mas eu estou montado basicamente em cima do quadril e é nessa hora que começa a briga qualquer barrigada que ele der ele vai me desequilibrar o que eu preciso como é que eu saio de cima da barriga dele entendendo que esse é um fundamento que você tem que respeitar eu não posso atacar o cara de cima da barriga dele não vai funcionar porque eu não vou ter como evoluir todo movimento que eu fizer ele me dá um toquinho e eu tenho que botar a mão no chão então é a hora que eu vou começar a buscar a mão na gola o que acontece eu vou entrar minha mão no fundo da gola dele e do lado que eu segurei a gola é o lado que eu vou correr meu corpo agora eu já estou sentado no meu calcanhar não mais em cima da barriga dá a barrigada ele pode dar a barrigada que ele quiser eu só vou manter o meu calcanhar travando o ossinho do quadril dele aqui embaixo da bunda e vou ficar sentado no meu calcanhar quanto mais eu conseguir evoluir para esse lado de cá melhor para mim o braço dele vai ficar cada vez mais exposto a gente não vai contar que o nosso adversário vai entregar isso para a gente tão fácil ele vai tentar manter esse papel dele o mais fechado possível não tem problema nenhum o meu ataque vai ser sempre prioritariamente no pescoço é o pescoço que vai abrir todas as possibilidades para eu atacar o braço eventualmente como é que eu ataco o pescoço do meu adversário se eu tentar meter a mão de qualquer jeito fica muito difícil eu ter uma pegada boa e agora eu fiquei sem mão nenhuma e aí a chance de eu tomar uma barrigada também é muito grande o meu movimento de entrada da mão é dessa forma aqui é a palma da mão voltada para o rosto dele para eu entrar só com o meu polegar o mais fundo possível então a minha entrada é essa eu vou jogar meu polegar para dentro da bola uma vez que eu cheguei na bola agora eu vou fechar a bola e vou torcer o meu punho totalmente ao contrário eu quero que meu polegar termine para cima agora então polegar para baixo polegar para cima agora ficou justo o que acontece de novo eu não tenho a mão e esse detalhe eu quero que vocês entendam aqui agora eu estou fora da barriga dele por um momento mas se eu parar aqui ele me dá a barrigada para o lado de cá e me tira então o que eu vou fazer é cabeça no chão na diagonal lá quando eu botar minha cabeça no chão é hora que eu vou começar a apertar para finalizar o Jimmy aqui mas eu preciso contar que ele vai me dar a barrigada ele não vai vender tão barato assim então quando ele me der a barrigada é muito importante que de novo o meu corpo não esteja em contato com a barriga dele de jeito nenhum toda vez que ele que ele me dá uma barrigada e ele encontra o meu peso essa barrigada ganha força e ele me tira de cima dele então eu quero que essa barrigada dele esteja completamente no vazio como é que eu crio essa situação estou com as duas com as duas mãos na bola eu vou ter a cabeça no chão quando ele me der a barrigada ele vai ter que me dar a barrigada do lado da minha cabeça porque por outro lado não tem como ele levar o meu peso inteiro né ele tem que me dar a barrigada pro lado de cá pra tentar me rodar então o primeiro erro que eu não posso cometer eu não posso olhar pra ele porque quando eu olho pra ele é como se eu estivesse fazendo um rolamento eu estou favorecendo o movimento dele né então se eu estou aqui olhando pra câmera aqui ele vai me rodar fácil então a primeira coisa é a minha montada eu vou olhar pra fora isso impede de eliminar a barrigada não, isso dificulta o que impede vai ser o trabalho das minhas pernas e do meu quadril eu quero que vocês prestem atenção olhei pra fora ele deu a barrigada meu quadril levanta o mais que ele queira dar a barrigada o meu joelho prende e a minha batalha da perna prende outro lado do quadril e aí não tem como ele me tirar de cima e claro que nesse tempo eu estou o tempo inteiro já apertando o estrangulamento a partir do momento que eu girei minha mão a pressão começou né cabeça no chão olhando pra fora ele deu a barrigada eu simplesmente inverto um pouquinho o quadril vocês conseguiram ver a posição do quadril aí? todo mundo conseguiu pegar ou quer que eu repita? deu pra ver? dá um joinha aí se deu pra ver boa legal então acho que o Diniz não Diniz não pegou Diniz? você vai cair nessa Diniz pegou Diniz pegou tudo pegou tudo e aí? o Diniz o Diniz sabe qual o problema? esse vídeo tá gravado velho vai pro YouTube vai pro mundo Pessoal então vamos lá primeira regra primeira regra o meu polegar meu polegar lá no fundo da gola dele né? então como é que eu vou entrar o polegar na gola dele? Diniz como é que eu vou entrar o polegar na gola do meu adversário aqui? quero ver se tu pegou mesmo palma da mão voltada dedão lá no fundo da gola agora eu vou girar o meu cu e a pressão começa a pressão começou ele vai me dar barrigada não importa se ele vai dar barrigada se eu estiver olhando pra fora e com a consciência de que o meu peso não pode estar no quadril dele ele vai ficar ali mesmo na mais 5 de todas estrangulamento cruzado da montada beleza? esse daí não valeu porque quando você faltou pra ele dar barrigada o Jimmy não deu ele nem se esforçou ele tá preguiçoso né? melhor trazer o mic? porra bicho melhor trazer o mic? o que você faltou quando ele der a barrigada cadê a barrigada? ele ficou parado e não bateu rápido acho que ele tá machucado da MPO velho eu não bati de armada mesmo não se ele tiver desse jeito aí mesmo eu tô pegando a mão é o pior que ele engana velho que eu acho que ele tá morto entendeu? já caiu nessa várias vezes não cai mais desisti não aí sim tô sentindo falta pessoal é o seguinte ainda conectado nessa situação como eu falei pra vocês estrangulamento é o que começa todo o ataque é o que abre a defesa do meu adversário porque ele tem que se preocupar toda vez que eu venho com a mão lá ele instintivamente vai se proteger quando ele se protege o que ele faz? ele expõe esse cabelo de novo eu faço isso aqui o cabelo ele levanta automaticamente eu já sabendo disso se eu sentir que existe uma resistência pra eu conseguir botar a mão na corda o que eu preciso fazer? eu já sei que esse braço vai sobrar mas eu preciso trabalhar a outra perna então o time pra ajustar a chave de braço tá nessa perna aqui ó eu quero pegar a defesa dele com o movimento da minha perna bloqueando o tríceps do braço que tá solto não o que eu vou atacar o que eu vou atacar eu penso nele depois que ele vai tá no mesmo lugar né então ó eu dou o bote e travo a perna eu nem segurei o braço que eu vou atacar ainda ó mas e como é que ele tira o braço daqui agora? não tem como e aí eu laço o braço e faço a chave de braço se eu fizer um movimento pensando no braço que eu tô atacando e não na perna o que vai acontecer é que eu vou ter que fazer em vários tempos eu faço isso aí eu tenho que adiantar aí eu tenho que travar a perna eu tô simplesmente botando um tempo a mais no mínimo né no meu ataque né esse braço não tem como ele se toda vez que se eu fizer isso e ele reagir dessa forma ele tá escondo o cotovelo né é claro que vocês podem encontrar caras que tem muita experiência e muita calma na defesa que jamais tem essa reação mas o cotovelo dele a princípio já tá fora do corpo porque eu já adiantei meu joelho então qualquer reação dele bloquear minha mão com esse braço de cá faz com que o cotovelo dele fique exposto então eu venho ele expôs o cotovelo a minha perna eu jogo primeiro e aí a chave do braço que tá forte quer compartilhar alguma coisinha ali também depois dessa não sobrou nada pra mim pessoal o Anguinho vai compartilhar aí um algum ataque também desse fundamento aí é engraçado que talvez é legal o Batista tá aí porque talvez o Batista tenha sido de todos os meus alunos o que mais se dedicou na nessa nesse fundamento da montada e talvez o que acabou montando mais parecido comigo né mas uma das coisas que que faz a nossa escola ser o que ela é é justamente a diversidade de estilos né de jogos porque cada um faz de um jeito e um é mais eficiente do que o outro não existe uma regra no jiu-jitsu que você tenha que fazer você tem que respeitar alguns fundamentos óbvios né mas o legal é poder ver diferentes estilos e todos eles funcionando muito bem e eu é nisso que eu acredito que que deve ser o pilar de uma escola né você deve dar o fundamento ali o a fundação mas como o cara vai construir o prédio ali é com ele mesmo né vamos ali muito bom não sobrou muita coisa pra mim não né general mas vamos vamos tentar aqui pegar o Jimmy aqui e já começar a montar oi fala batistão já faz aquela da montada que você já cai na guarda aranha batistão meu tempo de áudio velho se eu tivesse montado né dos pontos certeza que eu ia deixar ele me dar uma barrigada pra voltar na guarda de novo e nunca mais galera vão interagindo aí vai falando como é que tá meu cabelo se tá posicionado de uma maneira boa também que é importante pra lá vamos lá é o que que é importante a gente entender aqui né algo que eu sempre falo na maioria das minhas aulas né é tem duas maneiras do Dmitry responder aqui utilizando a razão e pra isso ele precisa seguir o princípio técnico pra se defender ou a emoção né aquele pânico aonde ele vai pro tudo ou nada obviamente o tudo ou nada sempre é mais caro pra ele mas é algo que acontece porque o jiu jitsu se ele não for um esporte que tem mais esse esse fator instinto humano é latente é um dos mais então esse né quanto mais eu empurro mais ele quer me empurrar quanto mais eu puxo mais ele quer me puxar isso tá é sempre presente aqui no jiu jitsu nessa luta corpo a corpo então uma das reações possíveis aqui é que o Dmitry pode pode ter quando eu começo a chegar na montada é abraçar o meu tronco então ele quer abraçar o meu tronco aqui ó por duas razões a primeira pra evitar com que eu faça a postura entre a minha mão pra estrangular ou levando né num cenário de defesa pessoal aonde eu poderia obviamente chegar na montada e fazer a postura pra desferir alguns golpes no rosto do Dmitry por essa razão também ele faz esse movimento de cinturada aqui ó pra manter o corpo dele conectado com o meu e evitar justamente que eu faça a postura pode segurar forte aí gente toda vez que eu pago essa flexão e faço a postura ó o corpo dele sobe comigo e eu não encontro esse espaço nem pra bater e nem pra entrar o estrangulamento mas quando ele faz isso né é uma reação onde ele tá utilizando a emoção o pânico não é tecnicamente correto porque ele vai expor o braço o meu movimento eu vou usar o meu ortebraço no topo da cabeça dele pra eu avançar a montada o mais alto possível o Fábio já falou da importância da montada alta primeiro pra eu sair do raio de ação da barrigada dele e também pra eu expor ainda mais o cotovelo dele se eu simplesmente avanço a montada sem o meu antebraço eu faço esse movimento ele começa a escorregar pra cima e me volta pro abdome dele novamente então essa é a razão que eu preciso do meu antebraço no topo da cabeça vou começar a avançar a minha montada tem que escorregar lá? ele não consegue fazer agora se eu tô utilizando o meu braço direito no topo da cabeça dele o passo obrigatoriamente precisa ser com a minha perna esquerda então eu vou fechar o meu cotovelo matando o braço dele e vou dar esse passo com o meu pé colado na cabeça dele Alanga, eu posso abrir esse passo aqui um pouco? não posso porque senão ele consegue voltar as costas dele no chão e recolher o cotovelo aqui obviamente não é de todo mal eu vou continuar a montar porém o que eu quero aqui é de fato travar o braço dele então presta atenção aqui travo o meu passo o meu pé conectado na nuca dele e agora eu começo a fazer a postura pode manter a pegada aqui vamos imaginar que o Jimmy é um cara muito forte ele tá me cinturando aqui a minha mão que tá sobrando eu vou vir no rosto dele e começar a empurrar o rosto dele aqui ó fica muito fácil pra eu estourar a pegada do Jimmy a partir dessa situação aqui a gente tem algumas possibilidades a mais fácil né a minha número 1 a minha mão que tava no rosto eu vou posicionar no chão porque o peso do meu corpo que inicialmente tá em cima dele aqui ó vai passar a ficar na minha mão então eu faço esse movimento agora a minha perna esquerda ela tá leve né por contrapartida se eu ficar aqui o peso fica todo na minha perna esquerda então essa é a razão que eu preciso equilibrar o meu peso aqui na minha mão ao invés de tentar pular a cabeça do Dmitry porque eu vou precisar ter uma flexibilidade muito boa e muitas vezes ele vai me seguir com a cabeça o que eu preciso fazer é esticar um pouquinho a minha perna esquerda aqui ó e passar por cima do topo da cabeça dele e não pular a cabeça dele aqui ó o que eu quero fazer é esticar venho passando por cima pelo topo da cabeça dele e já cheguei com a minha perna na frente do rosto dele o que eu preciso fazer aqui agora é o peso que inicialmente dava na minha mão direita trocá-lo pra minha mão esquerda mão esquerda no chão venho me posicionando e já vou fazer a chave de braço travando a mão do Dmitry embaixo da axila o que evita com que ele gire o polegar e tenta fazer a saída ali utilizando a ponte por cima do ombro então a chave de braço na verdade muito forte aqui repetindo novamente o Dmitry me abraçou mais uma vez mas não é errado abraçar? obviamente que sim porém o fator extinto do ser humano está latente no Jiu Jitsu então pode ser que aconteça isso e quando ele errar tecnicamente eu preciso tomar vantagem desse erro então ele abraçou meu tronco trava o topo da cabeça dele e vem avançando a montagem o máximo que eu puder já não preciso me preocupar com a barrigada e meu ataque vai começar a partir desse posicionamento braço esquerdo trava o cotovelo dele e do mesmo lado que eu estou travando o cotovelo dele obviamente eu preciso dar esse meu passo o mais conectado na nuca do Dmitry faço a postura empurro o rosto esse movimento aqui de alavanca vai ajudar a quebrar essa pegada que ele está fazendo e agora eu preciso colocar todo o meu peso na minha mão direita para que a minha perna esquerda que é a perna que eu preciso passar pela frente do rosto dele fique leve então eu faço esse movimento estico um pouco a perna para que eu não tenha necessidade de pular a cabeça dele mas sim para que eu passe a minha perna pelo topo da cabeça do Dmitry me posicionei transferência de peso para a minha outra mão e aí a chave de braço já está feita aqui bastão como é que eu fui? passei? por favor o Mike era excelente é mesmo? excelente que orgulho hein o Mike não sabe fazer isso não cara o Piuizinho só mais só né isso ai não sabe fazer não tira perna de Batista e agora nossos alunos aí hein nossos alunos que sempre me perguntavam cara por que o Batista optou ir para o Emirado dos Árabes e não para os Estados Unidos o Emirado dos Árabes ele é amigo lá da da High Society se ele fosse para os Estados Unidos o nível de bullying dele ele ia pegar prisão perpétua olha olha galera vamos dar sequência aqui ó a gente vai imaginar o mesmo cenário né o cenário esse que acontece no Jiu Jitsu é esportivo né alto nível como a gente falou o instinto do ser humano está latente pode acontecer no cenário de defesa pessoal onde ele quer evitar minha postura para desferir golpes no rosto dele é e a defesa pessoal a gente já associa também ao aluno iniciante então é uma posição que atende muito bem aí os dois públicos é então mais uma vez vou travar o topo da cabeça dele avanço a minha montada o máximo que eu puder vou travar o cotovelo dele e mais uma vez eu dou esse passo o mais conectado na nuca dele quando eu começo a estourar aqui eu tenho algumas outras possibilidades também né vamos imaginar que o Dimitrios e para isso vocês vão ter que ter uma imaginação muito boa hein vamos imaginar que ele é um cara forte o que não é o caso mas é uma suposição aqui ó estourei pode ser que ele faça uma barrigada para esse lado aqui ó usando a explosão né quando eu colocar a minha mão aqui ó e ele consiga me tirar de cima então ele vai usar esse momento aqui usar esse timing quando eu posicionar a minha mão ele vai explodir comigo então muitas vezes ele mata a minha perna aqui ó para eu não conseguir abrir a perna também quando eu exagero no movimento aqui ó ele dá essa barrigada e vai cair por cima quando ele faz esse movimento estou posicionado botei a mão quando ele dá essa barrigada vai lá de mim devagar o que eu vou fazer a minha mão vai começar a vir por baixo da minha perna e eu vou travar a gola dele aqui ó para que ele não consiga crescer para cima de mim cresce aí dia ele não consegue fazer então por mais que ele chegou um pouquinho mais forte em uma posição onde não é o que eu queria que eu quero buscar sempre a lei do mínimo esforço eu vou ter que fazer um movimento a mais aqui ó mas esse movimento e controlar a nuca dele e pesar a minha perna aqui evita com aquele bote peso para cima de mim vamos lá dia mais uma vez a minha perna de baixo também que ele estava travando eu posiciono só o meu pé no quadril dele então ele quer conectar comigo ele não consegue fazer eu tenho uma mão livre ainda essa mão é a mão que eu vou começar a empurrar o rosto dele aqui ó e a minha perna que estava pesando inicialmente no ombro dele nas costas dele eu vou passar pela frente do rosto eu vou começar a esticar essa perna para poder livrar a minha perna de baixo então não é simplesmente eu posicionar ela aqui ó o que eu preciso fazer é induzir o Jimmy a olhar para o outro lado eu faço esse movimento aqui ó a minha perna vai sair de baixo facilmente e fica fácil de subir quando eu subo importante frisar aqui ó a importância de eu esticar o meu as minhas duas pernas né o homoplato eu preciso sempre conectar o ombro do Dimitri no chão e o rosto dele fazendo com que ele olhe para o outro lado mão no tríceps abraço axila e aí fica fácil para finalizar no homoplato o pessoal das lives aí que se despedir de vocês que ele está dando uma hora aí de live no Instagram as lives vão ser derrubadas e a gente vai continuar aqui no Zoom onde é a hora do treino porque o treino é exclusivo dos nossos alunos valeu valeu pessoal da live galera os nossos alunos a gente continuou aqui né daqui não vamos continuar ô Batitão nem no parcial da montada o cara não foge da guarda você viu né o cara tem que terminar fazendo guarda né ele é foda o pior cara é que essa posição do Michael agora sem zoeira eu já vi várias vezes fazendo isso e na verdade não é quando o cara da barriga ele dá essa sensação que o cara vai sair eu vi várias vezes ele fazer já tem que ter copiado também mas é uma compilação do meu dia super Batitão se você perder os 30kg que dá para tu fazer vamos fazer essa? melhor não vai fazer muito bem vai passei a bola para o Jimmy aqui ó antes disso Jimmy acho que é legal compartilhar com nossos alunos aí aquele específico que você fez com o Batista aí o Fabio puxando a aba nossa essa foi a melhor compartilha aí que o pessoal vai gostar a explicação vou explicar o treino depois o Jimmy vai contar o que que ele fez eu quero ter o Jimmy aí e isso que me deixei ver não não sempre tem pô o treino é o seguinte porque eu sempre me preocupei em tirar os caras um pouco da zona de conforto né porque se deixasse o cara que está no meio ganhando escolher a posição o tempo inteiro pô o Mike ia sempre botar o cara na guarda o Batista sempre ia começar montado então a gente tentava criar alguns treinos que tirassem um pouco essa é é os caras do trilho e botassem os caras no desconforto e aí a gente criou um treino onde quem entrava é escolhia a técnica que queria começar a posição que queria começar você podia escolher qualquer posição você podia começar nas costas do cara montado nos 100kg qualquer coisa e toda vez que eu já estava algumas parciais com o Matisse e todas as posições que eu colocava ele estava no meio batendo todo mundo né batendo todo mundo então eu pensei ao invés de colocar ele numa posição boa para mim eu vou colocar ele numa posição desconfortável para ele e aí eu fiz ele repete aí o pensamento que eu tive é o seguinte Mas tá pegando, tá pegando Então ao invés de colocar numa posição boa pra mim, eu vou colocar uma posição desconfortável pra ele E aí eu pedi pra ele fazer guarda-aranha Cara, cara dele, mas como assim, não é época, guarda-aranha Ele não, não, começa na montada, taca minhas costas, ele não Costas no chão, pé no píceps O cara não sabia segurar a mão, ele segurava tipo, pegada por dente Não, assim não pode batir Era igual dizer o seguinte, os caras entraram nesse treino, o batido tava no meio, né? E as pessoas iam entrando e o cara escolhia, ah, vou começar montado Dava dois segundos, ele tirava o cara da montada, montava no cara e pegava o cara Aí vinha o outro lado nas costas, ele saia das costas, enfim, tava batendo em todo mundo Até que o Jimmy teve essa sacada genial de balapurro, botar esse desgraçado pra fazer guarda-aranha, né? Parecia uma tartaruga com o casco milagre Um tapa do lado, ele conseguia roubar Eu tava falando em ele, quem responde? Eu comecei na guarda-aranha, mas rapidinho, você sabe a impressão? E ele foi no capotadão É, porque era só pra começar, né? Então como é que era? Ele começou assim, né? Aí ele começou, aí largou imediatamente, mudou o jogo no perna-aranha de guarda-aranha Você não quer falar em mim? Pode ser deixar um jegue desse Um jegue desse, né? Então o que acontece? Como o Fábio explicou anteriormente, sempre que eu fazer a montada Eu tenho que respeitar esse princípio de afastar o cotovelo do joelho do meu adversário, certo? A forma inicial, a forma básica que a gente aprende é separar o braço do joelho mais próximo do nosso corpo Então eu vou trabalhar aqui do lado direito do Lange Mas mesmo respeitando esse princípio, eu posso começar a fazer essa abertura do outro lado Claro que eu vou ter que, no final, trabalhar do lado mais próximo Então uma outra forma que eu tenho pra fazer Então eu não estou conseguindo abrir, estou dando pressão, mas o Lange mantém o cotovelo dele fechado Eu vou abrir o braço de cima Pra eu conseguir abrir esse braço, a minha mão direita vai avançar e eu vou espalmar a mão no ombro dele Quando eu espalmar a mão no ombro, eu puxo e eu vou avançar o meu ombro em direção ao punho Então eu vou fazer esse trabalho E agora a minha pressão toda vai começar pra cima do punho do Lange Só que tem alguns detalhes que eu tenho que colocar aqui pra fazer esse avanço No mesmo tempo que eu começar a avançar o meu corpo pra diagonal A mão que está abraçando a cabeça, eu puxo a cabeça do Lange fazendo ele olhar pra fora Porque eu vou precisar da pressão do meu peito no rosto dele Quando eu faço ele olhar pra fora, ele não tem como fugir o quadril pro mesmo lado Então o Lange é forte na fuga de quadril que olhando pra mim, forte quadril Ótimo Se eu fizer ele olhar pra fora, eu mato a fuga de quadril dele Então o que eu faço? Quando eu avanço o meu ombro direito, eu puxo a cabeça dele com a minha mão esquerda E agora eu dou essa pressão quando a minha testa é no chão Lange, foge quadril O quadril dele fica preso Essa pressão no ombro incomoda muito E acaba enfraquecendo o braço de baixo Então eu faço todo esse trabalho, prendendo ele na posição Incomodando ele no ombro Pra agora eu me preocupar em livrar aquele espaço que eu preciso pra chegar na montagem Então quando 100kg tem que ter aquele trabalho básico Lange tá muito bem fechado Venho no ombro, avanço o meu peito no rosto E eu tenho que fazer ele olhar pra fora Olha como a minha mão tá quase que puxando a orelha dele Desloco pra cima Peso, testa no chão O meu trabalho agora vai ser Eu tenho que ganhar o braço de baixo Essa regra eu não posso deixar ela passar Tô com o meu peito em cima do ombro O que eu vou fazer é uma tesoura com o meu quadril E eu não preciso ter pressa pra fazer esse movimento Porque realmente ele fica preso por conta da pressão no ombro Então tô controlando O que eu faço é uma tesoura Eu chuto a perna dele pra cima com a perna de baixo E agora eu retorno pra posição inicial Olha o que aconteceu com o braço dele Ganhei aquele cotovelo que o Fábio explicou no início Eu não quero mais o domínio da cabeça Eu não preciso voltar a segurar ele com o meu braço O que eu preciso agora é travar o topo da cabeça dele Então o que eu vou fazer é o seguinte Vou abandonar a mão do ombro Sem perder a testa no chão Aquela pressão eu vou deixar até o final E eu vou começar a andar na minha mão Agora o espaço tá vazio Mesmo que o Lange recolha o joelho no peito Eu tô muito avançado A barrigada dele não tem efeito nenhum Que eu novamente tô fora do vazio E agora com calma Eu venho aproximando a minha perna E aí eu venho chegando na montada Cheguei na montada já tenho o braço pro Lange livre E aí tenho a finalização do Fábio pra trabalhar Se o Lange jogar o braço pra fora Que era a segunda opção Eu tenho o Superman pra fazer Aqui eu tenho muitas opções de atacar a montada Desde que eu mantenha a pressão do meu corpo próximo dele Mas é uma forma um pouco diferente de fazer a transição pra montada Mas sempre respeitando esse princípio técnico de separar os cotovelos Pra ir fazer a montada Gostou Batista? E aí o que acontece com o trabalho da montada né? Então claro, quando eu chego já com os braços do meu adversário vendido tá ótimo Eu caminho para a finalização Só que pode ocorrer de eu fazer uma raspagem Cair direto na montada E eu não tenho aquele controle Aquele domínio dos braços O que eu tenho a me preocupar? Em não deixar ele já posicionar Os dois braços dele para o lado Ou esconder o cotovelo Porque aí fica difícil Eu vou começar a brigar com o braço dele posturado E ele vai conseguir sair Assim que eu chego na montada de uma forma limpa Eu aproximo o meu peito do Land Abafando, prendendo o braço dele No meu corpo Então eu não quero deixar as mãos dele ir para o meu quadril E eu abraço a cabeça Por que eu abraço a cabeça? Para fazer ele ter apenas uma opção de fuga de quadril Então eu tiro a cabeça dele do chão E faço ele olhar para o meu lado direito Então ele só consegue fugir o quadril para o lado esquerdo Certo? A cabeça dele está presa Fica fácil de eu trabalhar Como ele só pode fugir o quadril para o lado esquerdo Empurrando a minha perna direita Eu ganhei meu braço direito livre Toda hora que ele tentar por a mão O que já é difícil Porque eu estou esmagando a mão dele Fica fácil de eu limpar essa defesa E começar a melhorar meu ataque Então eu limpei Já posso ganhar o braço de novo A gente volta nos primeiros ataques Então eu fui lá Montei, abafei O meu peito Trava o braço do Lang Contra o corpo dele E eu já abraço a cabeça E desloco o meu corpo para o lado O que vai acontecer aqui? O Lang vai deixar o braço dele fechado Ele sabe que se ele pôr a mão lá Eu dou o tapa para cima e ganho esgrima Certo? Eu vou ganhar esgrima da mesma forma Só que ao invés de esperar Que ele empurre a minha perna Eu tenho que pôr a mão no meu quadril Eu venho por baixo do cotovelo Pressão no rosto o tempo todo Empurrando o meu corpo para frente E agora eu venho subir no braço do meu adversário Ganhei o braço Tenho que trocar o lado Para eu trocar o lado Se vocês repararem As três explicações usaram o mesmo detalhe Eu tenho que travar o topo da cabeça Senão eu deixo o meu lancho escorregar Então eu ganho Eu só vou livrar o meu braço esquerdo Quando eu fizer isso Só no topo da cabeça dele Agora eu tenho o meu braço livre Ele não vai conseguir escorregar Pelo para frente Eu venho brigando com o outro braço Mão com mão Mais uma vez No topo da cabeça do Lange E agora fica fácil Eu avançar o meu corpo E chegar Finalizar a montada Ou partir de uma outra opção Então Sempre respeitando O princípio técnico Abrir o cotovelo Travar o topo da cabeça E agora começando a pensar De que forma diferente Eu posso surpreender o meu adversário Se a gente ficar sempre na linha básica Do abrir o cotovelo A gente vai ficar preso Nesse primeiro educativo Eu só posso abrir o cotovelo de baixo Não Por que não começar do de cima E aí depois Claro Eu vou voltar Vou abrir o de baixo Ao invés de sempre começar Posturar a mão na bola Por que eu não abafo ele Vou achando outras opções De chegar no ponto que eu quero O objetivo final da finalização Mas sempre respeitando Esses princípios básicos Que a gente não pode deixar passar Muito bom A gente encerrou aquela hora Mas ainda ficou mais um pepinho Mas agora terminou Vamos fazer o que aí? Fazer um Para você ir embaixo Seria legal Guardar Batista, visalva aí Sei lá A galera escolhe De repente fazer Fazer três minutinhos Cada um a gente faz um rodízimo De três e três Fica seis no meio Tá bom Para o pessoal ver um pouquinho de ação Batistão Na academia já é uma vaidade Com a galera olhando Não vale terminar Meu hot vaga está ali É só eu dar um Acaba o problema Entendeu? Tem que tirar só o O microfone Tira as crianças da sala Que agora Tira as crianças da sala 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 Obrigado. Aí fala. Ah. Treino. Específico? Não. Os caras estavam achando que eu ia ficar nesse miguezinho de específico. Vou pra quebrar eles, Pui. Que não tem essa, não. Esse miguezinho de se proteger. Oi? Tá perguntando a coisa da posta? Ué, contigo mesmo. Falei, Fábio. Posso estar contra, né? Fazendo outra causa, né? Fazendo outra causa. Pô, pensei que eu ia falar em específico. Nossa, ainda tem noção aí. A gente vai fazer, na verdade, assim. A gente vai fazer aquele... Três no meio. Seis no meio, né? Round de três minutos. Só pra gente fazer uma movimentaçãozinha aí. Vocês poderem olhar um pouco. E a gente se divertir aqui também. Pô, o Mike parece que vai lutar o mundial. A quantidade de tape que ele tirou ali. Eu tô até com medo. Eu vou cancelar. Botou o protetor de boca. 15 tape diferente. Tem um tá muito bem intencionado, não. Pô, isso aqui eu não consigo fazer posição, Fábio. Mas viu o pré aqui daí, não tá vendo? Não, tá certo. Isso aqui não é nem qualquer necessidade. A gente começa bem agora. Puxar o dinheiro soltinho. Parece que não. Puxar o dinheiro soltinho. Aí, pizinho, ó. Aí, pizinho. Puxar o dinheiro. Puxar o dinheiro soltinho. Puxar o dinheiro soltinho. Peguei-se e... Justiça! Como que é? Repete aí. Repete aí. Repete aí. Dois jegos e só eu de magrinha aqui. Você acha que foi de propósito? Absoluto, hein? Programado. Só eu de magrinha? Opoço vai ter que valer a pena, né? Opoço vai ter que valer a pena. 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 Dois. Opoço vai ter que valer a pena. Opoço vai ter que valer a pena. Sim. Opoço vai ter que valer a pena. 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 衝ar ou Nitro? Sim. Aliás, Vital, Qual que vem a pena ara? Já passou? Já passou? Já entus hatten uns pontos? Não, gente, já passou. Fora. Aí, tá na sua, tá na sua, por favor Aqui, se eu ficasse 45 minutos, eu ia passar, mas eu não quero fazer esse pênalti na chata e vou soltar Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui O que é isso? 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 Mas, tá isso? Então, é isso que vai estudar dessa semana, agora. A gente vai fazer um tutorial de como é que você constrói o boneco de kimono. Para ensinar vocês em casa a montar um kimono ou boneco para a criança poder brincar. Isso vai estar na aula das crianças, mas pô! é legal para todo mundo saber, né? Quem tiver criança em casa, então, já ganha uma olhinha de brincadeira para construir alguma coisa junto. Nath! Nossa faixa preta, querida! E aí, Nath? Tudo bem, saudade de vocês. Nós também, muita. Como é que está a vida aí? Eu estou aí, estou correndo, estou fazendo yoga, que é uma coisa que eu não faria normalmente, né? Que eu seria bem, com paciência. Então, eu procuro aprender uma coisa nova, eu procuro ler um pouco. Tipo essas regrinhas, entregar, fazer yoga e ler. É, mas já é bastante, né? Se conseguir manter isso aí, já é bastante coisa. Uma hora de malhação, uma hora de leitura e se alimentar bem, já ganhou o dia. Sim, sim, é isso que eu estou fazendo. Estou colando corda, estou fazendo cardio. Uhum. E isso. Muito legal. Estava tarde de treinar, de botar o kimono. Ah, nem fala. Eu estava sem botar o kimono um tempão também, botei hoje aqui. Foi muito bom. Mas já já a gente vai estar junto. Marcelão. Legal ver vocês aí. Ver que vocês estão com saudade também. Porque a gente que é um, a gente morre de saudade. Mas ver um jeito que vocês estão tratando isso, é muito legal. Obrigado, Nath. Tenha certeza que a nossa saudade é tão grande ou maior que a de vocês. Bom, bom. Valeu. Marcelão. Como é que é? Ótimo. E você? Como é que está a vida aí? Estou acumulando um pouco de peso aí para ver se eu amasso aqui. Você é um cara que não pode, velho. Isso aí não é nem pela tua saúde, é pela nossa. Bom, Fabio. Eu estou me recuperando agora. O Rafael, no nosso último treino aí, uma manobra legal ali, quebrou o meu dedo no pé. Eu fiquei um tempinho de molho ali, eu estou colocando as atividades agora. Ah. E como é que está a rotina do dia aí? Como é que está essa quarentena aí para tu? O Fabio, eu trabalho em construção, eu trabalho na IMEI, acho que você sabe. Sim. Então, as operações de obra não pararam. Então, a gente está tendo, mantendo parte aí da operação acontecendo. Então, a gente tem uma rotina ainda de trabalho muito forte. A parte comercial, estrangeiros e atrizam também estão fechados. Então, esse pedaço diminuiu, mas a empresa, no geral, ainda mantém o nível de atividade aí atuado nesse tempo. Mas você está home office ou você está saindo na rua também e vir das obras e escolher? Home office. Basicamente, home office. Eventualmente, uma visita de terreno, eu só no carro, alguma coisa nessa linha. Mas a empresa, escritório, home office, basicamente, você consegue. Pode criar. Muito legal. Escolhe outro aí, gente. Olavo. Olavo, está ali em cima? Ah. Estou saindo com enxerga, mano. Muito mal, hein? Que louco. Olha o Armani ali, olha. Cadê? Ele está sem a foto, sem a imagem. O Armani está aí? O Armani só ligou para ganhar presente. É, safado. Armani, se você estiver aí, melhor você aparecer. Só para ela. Quem tem, tem medo, porra. Grande Armani. E aí, Armani, como é que está? Tempo que a gente não se vê, porra. Pois é, cara. Pois é. Estamos aí. Estou super ativo. Trabalhando bastante pra caralho. Estou super ativo. Mas fiquei com uma parte de tempo atrás. Então, consegui movimentar bastante pra fazer uma cidade física. Legal. Vou ter pra São Paulo no final passado. Um assunto que trabalhou bastante. E tenho tentado fazer aqui alguma coisa. Por exemplo, de ouro. E trazer uma prova de ouro. E como é que você está vendo esse momento aí? O que você está achando dessa politicagem toda aí em torno desse vírus aí? Da possibilidade de abertura das coisas ou não? Como é que você está vendo isso tudo? Bom, é difícil, tá bom. Difícil. A gente está se baseando muito aí nos casos lá de fora. Porque a nossa atleta tem, de certa forma, um pouco de benefício. Mas, cara, é difícil de dar uma opinião aí. O fato mesmo é que pouca gente sabe. O fato é que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O fato é que você tem uma cultura, né? Então, está muito aí em ver como vai evoluir. Outro dia eu vi uma boa aqui. Se você quer ficar desinformado sobre o que está acontecendo, lê notícia, né? Que, tipo, é só desinformação, na real, né? Ah, é isso aí. Eu acho que a maioria das discussões aí conceituais que estão acontecendo são muito pouco... O direcional é muito pouco, né? Não tem... Tem uma conclusão nova aí de onde a gente está. E o pior é que a gente não sabe o que vai ser depois que a gente vai acabar, né? Sim. Então... Assim é um pouco real aí. Mas está... 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 Está difícil, né? Vamos logo aí para voltar, né? É, vamos logo que aí alivia tudo, né? Se a gente puder pelo menos treinar, já vai aliviar bastante. Você viu que quando vocês estavam fazendo a live aí, promovou até dia 10 de maio a quarentena em São Paulo. Ah... Bom... É na cidade ou no estado? No estado. É na cidade. O Dória pegou a coletiva dele e promovou até dia 10 de maio a quarentena em São Paulo inteiro. Mas... É difícil, né? Quase a ver. O Guilherme! Como você está, Marcelão? Peraí. Peraí, Marcelão. Peraí, Marcelão. Peraí. E aí, Marcelão, beleza? Peraí. Bom te ver aí. Peraí. Peraí, Marcelão. E como está sendo a rotina aí, você não? Eu estou no meu intercâmbio, um dia é em maio, eu estou em casa, eu estou no dia primeiro, eu vou estar no meu presidente, eu me disciplina muito para o meu avocado, eu vou trabalhar direito para o meu trabalho, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, e aí eu tenho um problema muito, acho que é, e eu acho que as coisas, eu criei novos fora, e eu estou fazendo as coisas, eu vou nos ajudar a estudar, a começar a estudar, Eu vou tomar café, eu vou fazer todo dia, eu vou voltar de caceta, eu vou te mandar as dicas depois aí, Manda aí, pô, pô, é legal demais, cara, eu vou manter a cabeça aí, eu acho que esse que é o ponto mais importante, cara, se manter positivo, com a cabeça boa, Entendeu? Sabendo que a gente está passando por isso, mas na verdade o mundo inteiro está passando, né? A exclusividade nossa, né? O nosso problema não é maior do que os outros, e... A gente tem que cuidar do que a gente pode cuidar, né? A gente tem que cuidar do que os outros, e eu achei espetacular o que vocês estão fazendo, cara, acho que o posicionamento da academia, o discurso que eu tenho que vocês fazendo, que é a energia, a comunidade, cara, é do caralho, eu não consigo acompanhar as lives, eu acho muito avançado para mim, cara, eu não consigo acompanhar quando tem muita posição, sei lá, a gente não vai... Esse... As aulas, né? Agenda, com um programa de aula definido, aula de iniciante, aula de intermediário, aula de avançado, porque realmente às vezes fica muita informação demais, cara, os caras estão num... Os caras estão num nível muito alto, não dá mais para seguir, mas se pegar uma já vale, né? Pegou uma já está valendo Muito legal Obrigado, Marcelão, prazer em ter de volta aí na família Valeu Valeu, Daniel Puxa mais? Deixa mais uma aí, porque a sua casa não tem um pouco de cada um Vamos lá, vamos lá Faz mais uma aí, que a gente não termina o alongagem mais ali E eu lá E eu lá E aí, como é que tá? Estamos aqui Estou falando que eu tenho treinado na academia, acho que é do lado do escritório Que vai doer tudo aqui na minha sala Conseguiu montar um espaço aí? Graças a Deus, consegui aqui O adaptei para fazer muito arte Estou conseguindo também alguns treinos do Ed, né? Para o Monteiro Comigo E Estou dificilando quando eu vou guardar o O Cobrinha também Para receber a minha mobilidade O Cobrinha faz umas aulas de mobilidade muito legais, né? O Solo Drills lá Com muita criatividade, é muito legal Vale muito a pena acompanhar Eu tô mais fechando minha mão, ó Mas, saudades de vocês aí Também só É Igual o pessoal falou Assim, muito bem feliz Com toda a atitude da Nilce Também A preocupação que vocês têm Que eles têm Tendo bastante Voltar com os professores E Muito legal Que a gente consiga voltar logo Não vemos a hora Não vemos a hora Obrigado, gente Pessoal A gente vai encerrar também Com quase duas horas aí De vídeo É A gente vai disponibilizar para vocês Como eu falei A programação semanal Do que a gente Vai fazer de atividade, né? Como o Eluá falou Pô, tem o Cobrinha Tem várias coisas que a gente vai acabar Também colocando na nossa agenda Que a gente acha que vale muito a pena Vocês Consumirem esse conteúdo também Então tudo que a gente achar que é relevante Que a gente consiga organizar dentro dessa Desse schedule Que a gente vai montar para vocês Eu acho que de alguma maneira Vai ajudar vocês a ficarem conectados com o Jiu Jitsu Se manterem mais saudáveis Enfim Tudo que a gente puder fazer Para esse tempo de vocês Ser um pouco melhor A gente vai fazer E na sexta que vem A gente está aqui de novo Nesse mesmo horário E eu vou trazer mais dois professores da Aliança Para a gente bater papo Tá bom? Muito obrigado pela apresentação de todos vocês E foi muito legal ter vocês aí na live Valeu Valeu galera Saudade de vocês Abraço Valeu 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 Pô, o Mike vai inventar um bate-papo com não sei quem, eu vou botar o Mike aqui. E aí ele monta, imagina que a gente tá montando pro cara como se fosse uma revista de programação. O cara vai ver na semana, ele tem 500 compras, ele vê o que ele quer, pô. O Caralco, a Catrana sugeriu, o Dino sugeriu, o Caio Paganino me mandou, outras pessoas falaram, pra gente fazer uma live, pra mim, de repente, uma live, tipo assim, um bate-papo com todos os campeões mundiais da parede lá. Então, sabe o que eu quis fazer? Eu até falei com o Mário isso ontem, eu queria fazer um, porque assim, eu não quero trazer vocês pro back-to-back, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo, pô, tem um porrada de história nossa. E eu pensei em fazer uma mesa redonda, entendeu? Pô, vamos, sei lá, nós três e o Malfa, vamos bater um papo com nós quatro, vamos contar a história, vamos dar risada, vamos bater papo. Aí amanhã, vamos falar, pô, cobrinha, o Lucas, não sei o que, a gente vai fazendo umas mesas da galera, entendeu? Papo de campeão, uma coisa assim, mindset campeão, a gente faz um outro quadro. A resenha que a gente teve aqui da história do Batista e tal, e ele interage bem com a galera, e ele fala pra caramba, o que ele fica amarradão, o cara só sabe da história, como que era. Eu, às vezes, eu tenho que recordar como que era o treino, quando tinha todo mundo lá. Imagina se chegarem bem, o Bernardo é um pouco que era, o cara te metia a porrada na academia, só que ele se calava, os caras mais duros em seguida. Eu acho que isso é um pouco. Então, todo mundo vai ficar amarradão de se encontrar e vai ter papo, entendeu? É que tem que ser uma dinâmica que fique confortável. Acho que quatro pessoas, acho que é um número que dá pra funcionar, dá pra deixar os microfones abertos, pra ninguém interagir, entendeu? Quando começa a botar muita gente, você vê, aí, começa a ficar uma bagunça, entendeu? Eu falei isso com o Maio ontem, cara, velho. E você pode estipular isso uma vez na semana só, porque aí dá pra fazer essa logística, e a legislação, fica, pô, um quadro a mais, legal, não é caralho. Não, esse é um quadro que eu pensei pro meu canal, mesmo, pra deixar esse quadro sempre, entendeu? É que, cara, eu vou te falar, parece que, né? É que, assim, não é um quadro que eu fiz, permanecer com muito tempo, né? Porque vai ser só essa galera, né? Então, pega essa galera toda, quantos tem? 20? 20 pessoas? Você tem quatro? É que nem fata de carro, não sei, quantas combinações você consegue fazer, entendeu? Pode fazer o Nascrezio e o Mauro, fazer o Nascrezio e o Batista, é outro papo, né? Ele vai lembrar de outras histórias, ele vai, então tem, tem um monte de combinação pra fazer, né, cara? Eu acho que... Eu acho que seria bem legal. De alguma forma que eu lembro pra você, nessa galera. É, vamos sair, comer aquele churras, se não tiver. Vai logo, né? Ele se torna a filha da puta, né? É, eu falei que você... Você acha que a linha ali, em Volcário, é 22, né? Pode, pode? É. Não pode. O Caio Barretos lá, ele, o prefeito, é que a gente tá... Se ele for prefeito, ele é pior ainda. Os povos é um puta comunista, entendeu? Qual mandado? É. Então, é, o prefeito nunca vai fazer isso. Em Barretos, o cara, o prefeito liberou por decreto. É, o Falemão, o Matheus. Só que aí ele meteu, estamos abertos. Eu falei, não, meu pai, tá parado. Tira, vai no sapatinho, eu tenho todos os particulares, agenda, vai pro seu, o cara da sua academia. Não fica de vitrine, cara. Você não vai ser o... É, eu vou ver o que conta a música. Eu vou ter uma participada, eu vou ter uma participada, eu vou entrar na sala, fica aqui, eu vou ter uma participidade na porta, né? Que aí, porra, a galera começa a... Então, assim, a regoa tinha que ser, volta e partilhar, horários separados. É, limpeza, tá lá. Aí começa, pô, aí... Entendeu? Não sei se dá pra gente comprar essa briga ainda, entendeu? É que, cara, tudo muda, né? Toda hora tem um negócio diferente. E essa questão política aí é o que manda a porra, né? Tá vendo o cara falar do outro filme, do outro filme, do outro filme. Eu assisti uma entrevista dele com o André Esteves, do BKJ. E o cara tava falando, cara, hoje, todas as eleições futuras vão estar baseadas em como o político agiu durante a crise. Esse vai ser a plataforma de todo mundo, entendeu? Tem gente que tá arriscando por um lado, falando, cara, vou manter a economia valendo. E foda-se. Se morreu, ele morreu, faz parte do jogo. Tem gente que tá panicada com a morte, a planessa de salvar a vida, vai quebrar a economia. Tem gente que tá fazendo de um jeito, tá dando certo, tem gente que tá fazendo desse mesmo jeito, tá se fudendo e vice-versa. Então, não tem uma resposta, né? Não é porque ela fala assim, ah, não, eu vou copiar a Suécia. Cara, eu vou copiar a Suécia. A Suécia tá tudo aberta, entendeu? Só que os caras têm um país extremamente consciente. Não, porra, uma estrutura de saúde muito melhor e, principalmente, uma consciência do povo. Então, é... Aqui, o senhor que dá isso, cara, tá riscado tudo. O foda é que as informações... Você pede para a cidade ficar parada, para a galera se movimentar pouco. Você abre o pouco para a galera se movimentar, é normal, é normal. Não é isso? Só que, cara, o efeito colateral disso, cara, é um pejuízo bizarro, velho. É bizarro. A gente tá preocupado com a academia, o trabalho, o problema. Cara, tem setores que, velho, caralho, como é que faz, velho? Como é que faz no setor de aversão? Nossa, você vai... A vida não dura bem por cento de trabalho. Aí, não adianta. Não, esse cara, para ter avião parado lá... Não adianta, imagina, velho. O cara tá parindo o lease da Boeing. A Boeing não dá saber, velho. Entendeu? Os caras vão começar a perder avião. Entendeu? Começa a perder patrimônio. Aí, imagina... Pô, tá bom, se a agência de aviação tá fudida, imagina o hoteleiro. Imagina. Imagina o hotel, quanto nego tem, porra, funcionário, mundo em... Cara, zelo. Fechado. Entendeu? Não é... Tá todo mundo fudido. Entendeu? Se o cara... Quem insistir muito nessa, cara, eu acho que vai pagar um preço... Eu acho que agora vai se fuder. Quando você vê o cenário, fala, bom, quando voltar tudo lá nos Estados Unidos, você acha que vai ser pior ou melhor do que tudo? Porque o americano, ele tem uma consciência, um negócio de vírus, caralho, muito pior que o brasileiro. É o que ele tá falando. Se a gente abrir a... Tô nem falando economicamente, mas... Se a gente abrir a academia amanhã, metade dos alunos volta. O americano já é mais, né... Então, cara, assim, o que as pesquisas estão dizendo, é difícil saber, né? Porque o governo não vai nem pensar nada. O meu estúdio, né? A minha expectativa é que a gente vai ter, né? Como a gente falou, vamos ter, assim, uma galera que, porra, que tá fisona de voltar, fissurada a voltar. Eu acho que isso é um bom percentual dos alunos. Mas tem uma galera que vai ficar com medo. O cara que é iniciante, acho que vai achar melhor não. Entendeu? E talvez o cara que tenha trancado, fudido, que tenha tomado consciência de que ele precisa fazer uma atividade física, e que ele fala, cara, eu vou começar uma coisa assim, entendeu? Então, é difícil de dizer, cara, o que vai ser o impacto, entendeu? Não vai ter mais. O que vai ser o impacto no futuro. Quando a gente vai voltar ao normal, eu acho que só volta ao normal na hora que tiver vacina. Quando a gente tiver vacina, o rio está aí, pô. Entendeu? Pode estar controlado, pode estar o caralho. Continua, né? Porque é uma pessoa que tem poder de espalhar o mesmo jeito. O Ritmo, um artigo que fala que, nesse artigo, fala que esse lockdown vai existir durante alguns anos. Tipo, vai reformar, vai ter um pedido que vai ter que fechar de novo. Porque vai existir essa nova contaminação. Então, isso acaba com a vacina, entendeu? Sim, enquanto a vacina não vai existir. É, é por isso que os caras estão, assim, todas as previsões, cada vez que eu vejo isso, eu estou indo de outro livro que está ali, ele fala disso, ele tem um derivado 3.600%. Olha isso, 3.600%. Ele fala desses eventos imprevistos, né? Toda a teoria dele é da Lúcia de Negro, né? De como as coisas acontecem de forma que as coisas são imprevisíveis, mas você pode se preparar para elas. E as pessoas que não se preparam pagam um preço de cento maior. Então, assim, ele fala que muitas pessoas que ganham a vida fazendo previsão, não sei como que eles dormem, porque assim, eles sabem que eles estão mentindo, entendeu? Pô, não tem como, velho, não existe como você perder. Meu, se a gente pegasse há três meses atrás, você perguntar a sala XP quanto é que é a bolsa, eu vou falar, não, 130 mil, garanto. É isso, entendeu? Não dá pra todo o olho, velho, entendeu? É uma, é uma, é uma, como se diz, uma pretensão, cara, uma... Mas que na verdade, a gente fala que a probabilidade, eles querem afirmar o cem por cento. Então, o que o Guilherme fala, o seguinte, cara, é o seguinte, não me conta nada, me manda o teu portfólio. Deixa eu ouvir para tu agora, que é o Skinny the Game, né? Que é assim, é bom, você está fazendo igual que eu estou falando? O teu dinheiro está todo aí mesmo? Deixa eu ver, entendeu? Esse que é o jogo, entendeu? E eu estou falando de provisão, acho que o Guilherme está todo no fundo. Ah, bom, o que é? Como é que você vai aí? Entendeu? Você tem que estar no teu risco, velho, se você não estiver no teu risco, entendeu? Que nem se a gente vai ensinar para o cara no ano do campeonato, você nunca foi lá, velho. Ah, entendeu? Não quero saber, eu quero saber de quem está lá, irmão, de quem está queimando a pele também, quem está correndo risco, a pele que está, não está morrendo para fazer ou você já fez? Entendeu? Eu estou ligado em quatro anos, não? Muito pouco, cara. Muito pouco, assim, de ter vivido. Você teve dois casos, na verdade, que vieram com papo, ah, como é que faz com anuidade, com o estado, com o estado, com o estado, não pagado, o único que veio com esse papo de não pagar foi o senhor Lúcio, a gente tem até reunião agora, assim, com os caras do opador, já tem na cabeça de que foi isso, Lúcio, aqui não é Madre Rússia, não, mesmo, está achando que é o estado, tranquilo tem, vamos ali, botar uma carne na arte, é, ali, já dá, tudo certo, pensa que isso aí vai ser um, vou mentir não, tinha muito tempo que me deu bem hoje, deixa eu falar de número, de número, de número, e depois, caralho, está igual,